Fala galera! Agora sim, a Honda apresentou para o mundo a tão esperada, tão aguardada, a DV350. Então, bora pro vídeo! Então, está ocorrendo o Wakeman lá na Itália, lá na Europa, e a Honda não quis brincar em serviço, logo apresentou a DV350 para o mundo. Como vocês sabem, eu já tinha divulgado um vídeo sobre a patente que vazou lá na Europa, então todos já esperavam que ela seria apresentada agora, no Wakeman, no final desse ano. E foi o que aconteceu, a Honda apresentou, finalmente, a DV350. Mas vamos falar dela, é claro! Depois do sucesso da XHV e da DV150, o público aguardava ansiosamente por uma versão com motor de média cilindradas para as scooters. Porque já sabemos que já existia esse motor para a Forza 350. Então, a nova aventureira urbana, como os japoneses gostam de falar, já era esperada. Ela mescla a XHV com a DV150. E é claro, ela tem aquela característica de uso urbano, mas que dá aquela encarada naquele off-road leve. Debaixo do banco, tem um bauleto de 48 litros, onde cabem dois capacetes fechados. Bolha, com quatro ajustes, naquele jeito manual, como a gente já conhece. Painel LCD, com conectividade com celular. E também funciona o sistema de comando de voz, que já sabemos que a Honda trabalha com isso. Porta-trecos com uma tomadinha USB tipo C. Seu peso total é de 186 quilos. Tanque de 11.7 litros. Freios com ABS de dois canais. Pneu dianteiro com tamanho de 120-70-15. E traseiro com 140-70-14. Eles geralmente fazem com a roda traseira menor, para ela gerar mais tração. Lógico, vai ser um pneu misto, para atender tanto a parte urbana, como off-road. Além de tudo isso, há o controle de tração, com níveis de ajuste, galera. Existem dois níveis de ajuste, e sendo possível também desativá-lo. O motor, como eu já falei lá no início, é o mesmo conhecido da Forza. De 330 cilindradas, gerando 29.2 cavalos a 7.500 RPM. Preparado já para atender o Eero 5. E o consumo dela fica em torno de 29 km por litro. O que chama bastante atenção é na parte da frente, com a sua suspensão invertida, de curso de 125 milímetros. E na traseira, aquele mesmo padrão que lembra a sua irmã menor. Com um tanque para troca de óleo ali, para melhorar o seu desempenho. E com curso de 130 milímetros. E o sistema ISS para sinalização e enfriadas bruscas. E ela estará disponível em três cores. Cinza metálico, vermelho metálico fosco e prata metálico fosco. E chama algumas coisas dela que me chamam bastante atenção. Principalmente ali, no descanso do pé, que você pode esticar as pernas. E você não vê isso normalmente em scooter de média cilindrada. Então isso aí vai ser bastante interessante. Outra coisa que também me chamou bastante atenção, também como foi, eu falei da T-Max. Essa aí também chamou bastante atenção, do jeito da fixação do seu guidão. Você vê que ele já acopla ali debaixo da suspensão, ali na mesa, essas coisas. Chama bastante atenção. Lógico que ele vai ficar um vão bem grande ali, para ele fazer o esterço do guidão. Mas eu acho que vai ficar legal. E é claro, nós brasileiros não desistimos nunca, né? O que está aguardando? Quando será que ela vem aqui para o Brasil? Sendo bem sincero, galera. Eu acho que ela vai demorar um pouquinho para vir. Provavelmente ela seja apresentada no final do ano que vem, em 2022, para chegar somente em 2023. Então vamos aguardar. Acho que a Honda vai fazer aquela mesma tática como ela fez com uma DV. Apresentou no salão duas rodas. Só apresentou, só para sentir a temperatura do público. E no ano seguinte, foi lançada no final do ano. Então acho que a Honda vai utilizar a mesma estratégia. Não é mesmo? E é claro, vou pedir para você deixar o like nesse vídeo. Deixar o comentário, o que você achou dessa nova scooter. A tão aguardada, a DV350. Será que ela chega logo no Brasil? Então deixa aí nos comentários o que vocês acham. E é claro, se você não for inscrito no canal, por favor se inscreva. Que assim você ajuda esse canal a crescer mais e mais. Como sempre, vou deixar aquele vídeo de divulgação agora no final. E até o próximo vídeo. Valeu galera. Fui. Até mais. Tchau. 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 Tchau.